Olá! A Corte Especial do STJ prorrogou por mais um ano o afastamento de desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça da Bahia investigados por atuação na venda de decisões judiciais para favorecer a grilagem de terras no oeste do estado. O relator da ação, ministro Og Fernandes, destacou que já existem cinco denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal e que os acordos de colaboração premiada firmados até o momento resultaram em novos inquéritos que podem se tornar ações penais. Os magistrados ficam afastados até fevereiro de 2022. Já a terceira turma condenou um advogado, que entrou com embargos fora do prazo, a indenizar o cliente em cerca de R$ 7 mil. A decisão foi tomada com base na teoria da perda de uma chance. Para o relator, ministro Vilas Boas Cueva, mesmo sendo pleiteada a indenização por perdas e danos em geral, o juiz pode reconhecer a aplicação da teoria sem que isso implique julgamento fora dos pedidos do autor. Outra decisão também da terceira turma considerou que o preço fixo de estacionamento de shopping não viola o direito do consumidor. Por maioria de votos, os ministros entenderam, entre outros pontos, que a regulação dos preços praticados pelo empreendedor se dá pelo próprio mercado e que, em tese, o valor pago pelo serviço de estacionamento não leva em consideração apenas o tempo de ocupação da vaga pelo veículo, especialmente porque a atividade envolve custos como seguro, aparatos de segurança, tecnologia e impostos. Você confere outras notícias no site do STJ e também nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho